Alô você ligado na rede boa de comunicação, sabe onde estou? Aqui na Clínica Vida, exatamente mais de 30 anos cuidando da sua saúde e tem novidade aqui pra você, sabe qual é a novidade? Eu vou mostrar, centro otopédico que chegou na Clínica Vida com equipamentos de primeiro mundo e eu vou mostrar tudo pra você, vem comigo! É isso aí, aqui do meu lado também a gestora Thaís, né? Deve estar feliz da vida, né? Porque a Clínica Vida tem preço, tem qualidade e sempre trazendo novidade, né Thaís? É verdade, com certeza o nosso preço, ele tá um preço de acordo com tudo que a gente pratica aqui na região, apesar de a gente ter aparelhos altamente qualificados, com bastante tecnologia, a gente procura ter um preço acessível, porque o nosso objetivo é que toda a população, né, ela tenha acesso ao melhor aqui em Alagoinhas, sem precisar se deslocar pra Salvador, Feira de Santana, o objetivo da gente realmente é trazer a tecnologia, a qualidade, médicos com excelente qualidade mesmo e excelência no atendimento, médicos especialistas, então eu tenho certeza que o nosso centro otopédico vai ser uma divisão de águas aqui nessa cidade de Alagoinhas. É isso aí, também tá por aqui o doutor Daniel, que também faz parte dessa história, um dos sócios aqui da Clínica Vida, que tá sempre trazendo novidade e essa grande novidade pra nossa população de Alagoinhas e região, né Daniel? Com certeza, estamos muito felizes com a inauguração do centro de ortopedia, era uma necessidade realmente que a gente observa na cidade de Alagoinhas e pra permitir que isso seja disponibilizado para nossos cidadãos, é muito gratificante, como médico, já trabalho aqui na cidade desde 2018, praticamente 5 anos, apesar da minha área, essa área de mama, eu sou cirurgião de mama, né, mastologista, mas a gente percebe as necessidades, então um dos queixas principais é que tem a mama grande, tem a dor na coluna e eu precisava de alguém pra cuidar da coluna das minhas pacientes, Então, chegou esse momento de ter agora a companhia dos ortopedistas e vão, com certeza, tá trazendo benefício aos pacientes aí, principalmente aquelas que tem uma mama um pouco maior, mais volumosa e que sofrem um pouco com o problema da dor na coluna. Sim, sim, boa noite, boa noite. É muito importante a gente fazer a correlação entre os métodos de imagem, então, dentro da ultrassonografia, a gente sempre precisa, quando a gente tá fazendo a parte de músculo esquelético, as articulações, a gente tá fazendo o exame de ombro, cotovelo, punho, joelho, quadril, a gente vendo o raio-x, vendo a radiografia, a gente consegue chegar no diagnóstico mais preciso, uma definição melhor dos achados, então é sempre importante ter isso e agora que a gente tem aqui disponível na Clínica Vida vai ser muito melhor, vai ser, assim, excelente. O aparelho daqui também tem uma qualidade, assim, excepcional, eu acho que a gente vai acrescentar muito aqui na cidade. O Ramon, que é diretor da Clínica Vida, fala pra gente essa grande novidade que tá chegando aqui pra nossa cidade, que todo mundo tá na expectativa e vem muito mais novidade aí, né, Ramon? Vem sim, a gente tá aqui trabalhando agora no Centro Torpédico, né, que é uma coisa, uma demanda que a cidade já solicitava e a gente trouxe equipamentos modernos, de última geração, a gente já tem um corpo clínico que é excelente, a gente tem atuado bastante com os colaboradores aí pra poder trazer o que há de melhor em atendimento, realmente, e, como você falou, em breve a gente tem mais novidades aí, a gente tá trabalhando pra um centro cirúrgico aqui na região e a gente quer realmente trazer o que há de mais moderno equipamento e infraestrutura pros pacientes de Alagoinhas. Se era bom, vai ficar melhor. Vai ficar muito melhor, muito melhor. E também por aqui, marcando presença, o secretário de Educação, Gustavo Carmo, né, que também conhece muito bem aqui os empresários da cidade, marcando presença, representando o prefeito de Alagoinhas que está aí em Brasília, Gustavo, mais um empreendimento aqui da Clínica Vida, que é referência aqui na cidade, quase 30 anos, né, atendendo a população de Alagoinhas região e cuidando da saúde do povo. Na sua visão? É isso, a gente fica feliz, Mestre, e traz um recado aqui de muito otimismo pra população de Alagoinhas quando a gente vê um equipamento de saúde como esse, ampliando a sua oferta de serviços. No caso, hoje aqui, inauguração, né, da ala ortopédica aqui da Clínica Vida, um empresário local de sucesso na Bahia e no Brasil, que é o Barretinho Góes, com todo um time aqui da área médica, o que nos deixa mais felizes e com sensação de segurança por ter mais serviço e saúde no nosso município. Trazendo também um abraço do nosso prefeito Joaquin Neto, que está em Brasília, cuidando no Ministério do Turismo do projeto do Bahia Bia, que é um projeto que promete trazer desenvolvimento, trazer geração de emprego, de renda e circular a economia municipal. E também, né, o abraço do prefeito, que também fica muito feliz, mesmo à distância, se deslocando agora, nesse momento, pra Alagoinhas, saber que esse equipamento começa a ofertar mais serviços pra população já a partir de hoje. Também por aqui, doutor Amaro, fala pra gente, né, novidade na Clínica Vida, centro otopédico, e trazendo vários benefícios. E agora, o paciente não vai precisar sair da Clínica Vida de jeito nenhum? Não, não vai precisar mais não. Hoje, a Clínica Vida vai dispor de opções de tratamento, que vai além de apenas uso de raio-x. Temos disponível ultrassom na sala, que pode permitir um tratamento crônico, minimamente invasivo, para os pacientes portadores de doenças crônicas, no caso, dores crônicas. Doutor, agora fala pra gente, esses pacientes que têm dores crônicas, vai ter um atendimento especializado aqui? Vai. Vamos ter, assim, opções de tratamento de pacientes com dores crônicas, pacientes com fibromialgia, pacientes com artrose, coxartrose, pacientes com dores pélvicos, enfim. Com a Clínica da Dor vai ser possível, guiado por ultrassom, um tratamento minimamente invasivo. Então, é só vir para a Clínica Vida? Só vir para a Clínica Vida. Já estamos preparados, esperando todos. Bem, por aqui é o Dr. Rodrigo, que tem história com a Clínica Vida, sempre trazendo novidade. A Clínica Vida já era boa. Agora vai ficar melhor com esse centro otopédico aqui, né, Rodrigo? É, com certeza. A gente já tinha uma estrutura excelente aqui de atendimento, buscando sempre dar o melhor para os pacientes. Uma clínica que começou há quase 30 anos com o Dr. José Ramos, que é meu tio. E aí ele delegou para a gente depois tocar a Clínica Vida. E, posteriormente, entrou essa grande equipe aí, juntamente com o Barreto, que é para a gente aumentar esse projeto. A gente começou agora, o início desse, o primeiro passo desse aumento, exatamente com esse centro otopédico, oferecendo equipamento de ponta para Lagoinhas e região, o melhor para os pacientes. E, posteriormente, a gente vai aí, tem um grande projeto de aumento aí. E sempre trazendo novos procedimentos, procedimentos mais complexos, que a região ainda não faz. Está tudo no projeto aí. E esse é o primeiro passo de muita coisa boa que está vindo. Agora, nessa caminhada toda de quase 30 anos, fala para a gente a emoção de quando vem pessoas de outro estado para a Clínica Vida, que é a Lagoinhas. Não, com certeza. A gente falou anteriormente, né, não é só a Lagoinhas, é a Lagoinhas e região. A Lagoinhas já é um polo de saúde que é sabido por todos. A gente atende cidades de várias regiões e a gente atende pacientes de outros estados também. Pacientes de Sergipe, principalmente, né? A gente tem um atendimento aqui. E, assim, é muito satisfatório quando a gente vê que o paciente está saindo de longe para buscar um atendimento de qualidade e a gente consegue oferecer isso àquele paciente, né? Obrigado, Rodrigo. Nada. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Obrigado pela presença. É isso aí. Também marcando presença por aqui, esse empresário que tem uma visão de águia, né? Barretinho Góes, também aqui na Clínica Vida, um dos sócios. E cara que tem a visão mesmo, porque está trazendo só novidades. Todo ano que passa, novidades aqui na Clínica Vida, né, Barreto? Essa visão de área é que eu sou centroavante, você quer dizer isso, né? Na verdade, é um prazer para a gente estar abrindo esse equipamento novo na Clínica Vida. Uma clínica que tem 30 anos. O objetivo nosso é transformar isso em hospital. Estamos começando com essa novidade, que é o centro ortopédico. Vai ter médio de segunda a sexta-feira, com raio-x, o mais moderno que existe hoje, nós colocamos aqui. E a gente, a partir de segunda-feira, a gente começa a obra aqui do centro cirúrgico, né? A gente vai fazer cirurgias eletivas aqui, de várias especialidades. O paciente vai entrar de manhã e sair à noite, com segurança, com tratamento de primeira linha, com todos os recursos. E para mim é um prazer estar aqui. Nós temos um corpo de, como você falou aqui, nós temos muitos sócios, alguns médicos. Eu sou o vendedor da história, né? Meu pai diz o seguinte, meu filho, eu estude, senão você vai terminar trabalhando para médico. E nós estamos aqui com esse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que isso aqui é o início de muitas outras conquistas. Não minha, mas do corpo das pessoas, dos nossos colegas que trabalham aqui, os funcionários que se dedicaram a fazer essa transformação, a fazer essa reforma. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão nos vendo agora e nos ouvindo, vinha visitar isso aqui. Visitar os quatro andares desse prédio. Visitar essa estrutura que a gente montou aqui. Vão ver que vão encontrar aqui tudo que tem de melhor em qualquer lugar. Então nós estamos de coração aberto. Que o mais importante aqui, que eu posso falar a você e a Big, que são pessoas de comunicação e trabalham com gente, o melhor daqui são as pessoas. O corpo de funcionário aqui é maravilhoso. O atendimento aqui é caloroso. As pessoas trabalham porque gostam. Eu assisti hoje aqui o atendimento a uma paciente que eu fiquei encantado. A menina não me conhecia porque ela é nova. Mas ela entrou aqui, já pegou esse clima, então. O atendimento aqui é diferenciado. O atendimento aqui é humanizado. As pessoas são tratadas como gente. O paciente que se deve estar aqui, ele vai ser atendido como uma pessoa, um ser humano que precisa do melhor atendimento possível. Então, independente, claro que toda empresa você visa lucro, você tem que ter resultado para fazer os investimentos, fazer as reformas. Mas o mais importante de tudo é ser humanizado, é você trabalhar com ética. E isso eu não abro mão. Você me conhece, a gente trabalha na comunicação, a gente tem uma rádio aberta. E aqui na nossa clínica, o princípio de tudo, ética. A gente tem a ética acima de tudo. Qualquer coisa, menos a ética. Os atendimentos aqui têm que ser perfeitos. A gente aqui não inventa. Aqui é o quê? O paciente vai entrar aqui e vai ter o atendimento que ele precisa. E vai sair daqui em pé e andando com fé em Deus. Então, esse é o princípio de tudo. E com os funcionários que nós temos, com o corpo clínico que nós temos aqui, aqui é sucesso total. Estou muito feliz hoje. Barreto, obrigado. Obrigado pela cobertura da Boa FM, o trabalho que vocês fizeram aí. Voluntários, com o Big, Vilma, vocês. Então, muito obrigado. Está na hora da clínica vir, é começar a pagar uma boa, né? Isso. Um abraço e boa.